Trouxe uma boa notícia para os amantes do tênis. Eu vou fazer o possível para fazer o melhor papel em tudo que eu for jogar. A situação é boa, mas no final, ninguém sabe o que vai acontecer. O que eu posso fazer é tentar me esforçar ao máximo para chegar o mais pronto possível. Nadal jogará simples e formará dupla com Mark Lopes e terá a chance de reencontrar Novak Djokovic em uma Olimpíada. Em 2008, eles fizeram a semifinal em Pequim, com vitória do Espanhol. Esta tarde, o Sérvio treinou pela primeira vez na quadra central, que por ser dura, favorece o seu jogo, com as munhequeiras em verde e amarelo. Uma amostra de que conquistar a torcida brasileira também faz parte de suas prioridades. Número 1 do mundo, Djokovic vai tentar a inédita medalha de ouro e terá como principal adversário justamente este que ele fez questão de cumprimentar no final do treino. O britânico Andy Murray é o segundo colocado no ranking mundial. Ele desembarcou no Rio de Janeiro como atual campeão olímpico e com um ótimo retrospecto, chegou à final dos seis torneios que disputou este ano. Ganhou três e nos outros três foi vice-campeão. E por isso, conseguiu diminuir muito a diferença de pontos que o separa de Djokovic. Estou muito feliz de estar no Brasil pela primeira vez. O momento é muito especial.